Delcey Row é o protagonista de Infamous Second Son. É um jovem adulto vândalo que tem sua vida mudada após ter contato com um bioterrorista chamado Hank. Desde então, sua vida pacata muda completamente, ao ele descobrir que também é um bioterrorista, também conhecido como Condutor. Seu poder principal é a capacidade de copiar os poderes de outros condutores. E nesse vídeo você irá saber os poderes e fraquezas de Delcey. Lembrando, nesse vídeo estará levando em consideração as coisas mostradas em gameplay e cutscenes. Força Física Delcey é bem forte se observarmos os seus feitos em game. No início, Delcey consegue levantar parcialmente o carro de seu irmão com a sua super força, e em seguida lançar ele para longe com uma explosão de fumaça, o que mostra sua alta capacidade de levantamento. Além disso, Delcey se mostrou capaz de arrancar portas de gaiolas criadas pela Delpy com suas mãos limpas, o que mostra um feito de força considerável se usarmos como exemplo um humano comum ou até um humano mais forte. Com sua corrente imbuída de fumaça, Delcey consegue desferir fortes golpes ao ponto de mandar soldados para o alto, e também quebrar gaiolas da Delpy com um ou alguns golpes. Perto do final do jogo, Delcey se mostrou capaz de chutar a Agostine, também uma condutora, a alguns metros de distância, com aparentemente boa facilidade. Durabilidade Delcey tem uma cura acelerada, o que permite ele regenerar em alguns instantes de pancadas, tiros e até mesmo poderes de outros condutores, tendo que esperar um pouco para se recuperar. Isso é mostrado de forma indireta quando lutamos pela primeira vez com o Hank na primeira missão do jogo. Essa regeneração fisiológica de Delcey, a partir de fumaça ou de outro elemento, provavelmente lhe oferece uma longevidade maior, pois ele consegue se reconstruir totalmente a partir do elemento atual que manipula, como por exemplo a fumaça, vídeo ou neon. Delcey também tem uma ótima resistência física, permitindo ele até mesmo levar alguns tiros e se manter imóvel por algum tempo, além de receber golpes de outros condutores e de soldados da T.U.P., que também tinham o poder de concreto da Agostine. Outra prova de resistência é o fato de Delcey aguentar as explosões de Hank, que conseguiu tombar até mesmo um carro blindado. Delcey também se mostrou resistente para resistir ataques de Fett, que era capaz de desentregar e até mesmo explodir casos flutuantes. Delcey também foi atingido por um helicóptero enquanto caía, ficando aparentemente desacordada por algum tempo, mas logo se levantando. Delcey também parece resistente a danos de queda, já que já caiu de um teto de um alpão e aparentemente não se feriu, além de ter caído para dentro da base da D.U.P., que era extremamente grande, e ao cair, continuou inteiro e pronto para a luta. Agilidade Delcey, antes mesmo de virar um condutor, já sabia fazer parkour, o que deixava ele bem mais ágil para ocasiões de escalada, ou que precisasse ser rápido. Sua habilidade, combinada com os poderes, é tão boa que ele conseguiu escalar todo o Obeliches Facial. Poderes de Condutor Manipulação de Fumaça, na qual ele copiou de Hank Manipulação de Neon, na qual ele copiou de Abigail Walker Manipulação de Vídeo, na qual ele copiou de Eugene Sins Manipulação de Concreto, na qual ele copiou de Brooke Augustine Delcey também pode ler as memórias de outros condutores, após tocar a mão deles. Visões do Futuro Delcey, quando recolhe núcleos de transmissão, ele acaba conseguindo ver uma versão sua mesmo do futuro, utilizando um poder novo, na qual ele logo aprende. Sendo talvez uma previsão do futuro, ou apenas um modo de gameplay para Delcey aprender um truque novo. Agora eu irei falar um pouco mais detalhadamente de todos os poderes de Delcey. Poderes de Fumaça Delcey pode manipular a fumaça, que permite ele manipular parcialmente o fogo e o carvão. Ele utiliza essa combinação para fazer ataques e golpes extremamente fortes e explosivos. Agora eu irei falar os principais golpes que Delcey utiliza nesse modo. Smoke Shot Um tiro de fumaça, que consegue destruir drones e até mesmo carro se soltado várias vezes. No seu modo vilão, essa habilidade é forte o suficiente para incinerar uma pessoa. Sine Blast Uma pequena rajada de fumaça, forte o suficiente para destruir paredes de concreto e carros populares. A versão maligna desse golpe permite ele incinerar as pessoas. Sine Míssel Delcey lança um míssil de fumaça, forte o bastante para destruir até mesmo carros blindados e blindagens de concreto, Além de conseguir mandar pessoas para longe, e no seu modo maligno, também consegue incinerar as pessoas, assim como as habilidades anteriores. Bomba de enxofre Lança uma pequena bomba no chão, que atordou os inimigos, permitindo que Delcey ou desmaie ou mate eles de uma vez. Orbital Drop Seu ataque é mais forte, ele se lança para cima em alta velocidade, e em seguida cai com tudo no chão, como se fosse um meteoro. Criando uma forte explosão que destore caos, concreto e até mesmo lança pessoas para longe, ou as incinera. Tudo isso pegando uma grande área. Delcey também pode absorver a fumaça para se fortalecer, planar utilizando fumaça, dar uma versita de fumaça que deixe ele intangível, entrar em dutos de ar para subir prédios, subir em cima de um carro para queimar a gasolina do mesmo, e assim se impulsionar para o alto. Ele também pode pular alto e cair desfile num soco no chão, que manda pessoas para longe ou as incinera. Poderes de Neon Delcey consegue manipular e absorver a energia Neon, criando assim golpes de luz extremamente fortes e rápidos. Agora irei falar as principais habilidades de Delcey com esse poder. Neon Bean Um tiro de Neon que consegue ferir, paralisar ou até matar a vítima, dependendo do local onde for atingido. Também é forte o suficiente para destruir um porco concreto e mandar pessoas para longe. Phosphor Bean Uma versão sobrecarregada do Neon Bean, permitindo até mesmo Delcey conseguir destruir carros com alguns tiros. Stasis Bubble Lança uma esfera no chão, que quando explode, manda os inimigos para cima. Porém, desacelerando eles no tempo e fazendo eles caírem devagar. Radiant Sweep Seu ataque mais poderoso, onde ele lança tudo e todos para o alto, fazendo os mesmos desacelerar no tempo. E então ele começa a atirar em todos com tiros Neon. Quando o tempo volta ao normal, explosões de Neon acontecem nos atingidos, causando mais dano ainda. Delcey também pode absorver Neon, pular alto ao se impulsionar com o Neon, correr nas paredes, a capacidade de pairar no ar utilizando o Neon. E por fim, Delcey tem a velocidade da luz, pois ele tem a capacidade de transformar na luz Neon, que essencialmente é a luz. Por gameplay, isso é claramente diminuído. Poderes de Vídeo Delcey tem a capacidade de manipular, absorver e se transformar em vídeo. Agora irei falar as principais habilidades desse poder que ele utiliza. Video Torrent Rajadas rápidas de vídeos, fortes o suficiente para quebrar concreto. Bloodstress Blade Atira 3 lâminas de vídeo, fortes o bastante para derrubar até mesmo o helicóptero. Espada de Vídeo No lado bom da história, Delcey cria uma espada de vídeo para golpear seus inimigos. Mãos Demoníacas No lado do mal, Delcey cria garras de demônios vermelhos para atacar seus inimigos. Hellfire Swan Faz uma roda de anjos digitais caírem sobre seus inimigos. Aparentemente, foi forte o suficiente para destruir a ilha de concreto criada pelo Agostini. Delcey também pode drenar vídeos, virar vídeo, criar asas de vídeo, também consegue ficar invisível, além de pairar no ar com suas asas digitais. Poderes de concreto Cria alguns discos de concreto, forte o suficiente para destruir carros blindados em alguns golpes. Boulder Dash Se envolve em uma armadura de concreto, e sai correndo por aí, quase sendo um tanque humano. Propulsores de concreto Delcey consegue pairar sobre o ar ao utilizá-lo concreto. Poder destrutivo Delcey se mostrou ser muito mais poderoso que seus companheiros, pois, além de ter vencido todos, foi capaz de vencer Agostini, que anteriormente tinha vencido facilmente Abigail, Hank e Eugene, e até o próprio Delcey. Ao meu ver, Delcey tem uma força capaz de destruir uma cidade, ou até uma ilha pequena com a sua força máxima. Além disso, ele foi capaz de destruir toda a instalação de concreto do Agostini, com seus anjos, que era extremamente grande. Velocidade Delcey se mostrou ser um pouco mais rápido que a velocidade da luz, pelo fato de conseguir acompanhar e até superar a velocidade de combate de Abigail, que mesmo antes de controlar seus poderes, conseguia se mover próximo à velocidade da luz. E após treinar, claramente seus poderes ficaram mais refinados e melhorados. Delcey provavelmente consegue se mover perto de duas vezes a velocidade da luz. Fraquezas Delcey, quando ele consegue um novo poder, ele acaba desmaiando por alguns segundos, ou até minutos, o que torna ele bem vulnerável nesses casos. Delcey, ao aprender um novo poder, também não vem sabendo como usar, tendo que absorver núcleos de transmissão ou treinar para aprender a utilizar os poderes. Delcey não pode utilizar todos os poderes ao mesmo tempo, ou mudar a hora que quiser. Ele precisa absorver de uma fonte de poder, como por exemplo, absorver Neon para usar Neon e aí não poder utilizar a fumaça, até conseguir uma fonte de fumaça, e por aí vai. Delcey Delcey